Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Arcai. A personagem de hoje é Gorgias e a nossa convidada é a professora Maria Aparecida de Paiva Montenegro do curso de Filosofia da Universidade Federal do Ceará. Eu sou Fernanda Pio e comigo para a entrevista está a Beatriz de Pauli. Olá, Bia. Olá, Fernanda. Olá, Cida. E na produção, Lorena Ferreira, Flávia Amaral e Gabriele Corneli. Seja bem-vinda, Cida. Eu tenho só a agradecer essa oportunidade que me enche de alegria e de energia. A gente conversava um pouco antes da gravação quanto nós estamos vivendo um momento tão duro, tão difícil e estar com vocês aqui me traz uma renovação muito grande. E eu só tenho a agradecer essa oportunidade. Cida, é recíproco. O podcast tem trazido muitos momentos especiais para todo mundo e estamos muito felizes com a tua participação hoje. Que tal começar contando um pouco sobre o teu percurso acadêmico? Eu acho engraçado que, antes de entrar na filosofia, eu achava estranho eu não ter feito graduação em filosofia. Mas a maioria dos convidados vem de outra graduação e é o teu caso. Conta um pouco para a gente como que é a tua trajetória. De fato, eu percebi que eu queria mesmo estudar filosofia quando eu estava já no primeiro semestre da graduação em psicologia. E o problema é que na Universidade Federal do Ceará, na época, não tinha curso de filosofia. E aqui em Fortaleza só tinha um curso, isso já começa a revelar aqui a minha idade, mas é que só tinha um curso no seminário. E ele era, assim, muito restrito a essa formação, mas para quem ia ingressar na vida religiosa. Então, eu sou filha de um professor universitário, também da área de letras, e ele me aconselhou a terminar o curso de psicologia e enveredar na pós-graduação, na pesquisa ou na investigação daquilo que me interessava. E assim eu fiz exatamente isso. Eu terminei a graduação em psicologia e fui... A ponte que me levou à filosofia foi um curso de especialização em fundamentos filosóficos da psicologia e da psicanálise. Então, por esse meio, eu acabei ingressando na filosofia. Foi bastante árduo esse processo, me custou bastante, mas também não poderia ser diferente, porque essa migração, ela é, de fato, sempre que eu vejo um aluno querendo fazer o mesmo, eu digo, tenha certeza de que você quer mesmo fazer essa passagem, né? Porque é bastante árduo, mas é muito gratificante. Assim, eu encontrei exatamente o que eu queria. Era exatamente isso que eu queria. E é muito interessante porque eu entrei na filosofia, pela filosofia da psicanálise, e lá, na Unicamp, nós tínhamos oportunidade de também fazer disciplinas, né? Com pessoas especializadas em outras áreas. E no caso foi com a professora Maria Silvia de Carvalho Franco, com quem eu comecei a estudar filosofia antiga e Platão. Então, já isso eu fazia doutorado na época. E eu me encantei e quis mudar o tema do meu doutorado, sair da filosofia da psicanálise e ir para Platão. Ou então tentar fazer uma leitura do Freud como um herdeiro de Platão. Alguma coisa nesse nível, mas eu já estudava alemão, e a Maria Silvia me disse que sem estudar grego eu não poderia dar esse passo. E eu achei que era muita coisa na época estudar os dois idiomas. E aí eu posterguei. Tão logo eu terminei o doutorado, eu já parti para a área de filosofia antiga, mais especificamente o estudo da filosofia de Platão. E aí comecei a buscar também fazer cursos fora. Eu fiz alguns cursos fora. Fiz dois cursos nos Estados Unidos, com o professor Vitório Hussler na Universidade de Notre Dame. E o meu pós-doutorado. Esse era uma espécie de estágio pós-doutoral que eu fiz. Foram cursos intensivos, assim, espetaculares. E depois eu tive a oportunidade de fazer meu pós-doutorado com o Franco Trabatoni, na Universidade Estatal de Milão. E lá, assim, eu já estava mais ou menos engajada na pesquisa. Venho estudando grego desde que eu pude, né? Quando parei de estudar o alemão, e já não sei mais nada do alemão praticamente. E venho estudando grego, isso já tem uns 20 anos, mas mesmo assim ainda é muito difícil. Não é nada tão tranquilo, mas as coisas belas são assim, são difíceis mesmo. E assim eu venho, uma das coisas que me alegram muito é eu ter podido desenvolver na Universidade Federal do Ceará um núcleo de estudos de filosofia antiga. Claro, contando com a colaboração fantástica dos meus colegas, mas quando eu cheguei só tinha eu. Então, aos poucos, a gente foi construindo esse grupo. Hoje nós contamos com a participação do professor Gabriel Trindade, que é alguém na língua portuguesa que tem uma proeminência muito grande na área dos estudos clássicos, sobretudo na filosofia antiga. E a gente vem formando muita gente, né? Muitos doutores já estão dando aula, já estão trabalhando, já estão pesquisando, já estão fazendo pós-doutorado. Então, assim, isso me gratifica bastante. E eu acho que é suficiente. Falando um pouco ainda sobre essa sua formação, eu acho que é muito interessante essa relação entre psicanálise e a antiguidade, os estudos clássicos, né? Eu percebo que é comum o pessoal das clássicas ter uma resistência com relação à teoria psicanalítica, né? Ou ao estudo do legado grego e romano por meio das teorias psicanalíticas, né? Como é que você vê essa questão? Você percebe isso? Como é que você vê essa questão? Eu não perceberia, assim, o medo... Ao contrário, pode ser algo enviesado da minha parte, mas eu vejo, muitas vezes, pessoas que são da formação de letras clássicas fazendo uso das teorias psicanalíticas para interpretar certas temáticas da antiguidade e coisa com a qual eu não concordo. Claro que Freud, com 14 anos, escreveu o diário dele em grego. Então, assim, ele conhecia o grego, agora ele queimou esse diário, ele não deixou nenhum rastro, ele disse que não queria que os biógrafos dele do futuro, ele já sabia que ia ser uma pessoa muito célebre, desde bebezinho disseram isso, um vidente disse isso para a família dele, ele cresceu escutando que ele seria uma pessoa realmente extraordinária, ele foi educado para isso, e ele conhecia o grego, e ele certamente visitou os mitos e as temáticas dos mitos, isso é inegável, né? O narcisismo, o complexo de Édipo, todos são conceitos que ele se inspira de uma forma ou de outra nessa tradição, e eu brinco muito com os meus alunos, eu tendo a ministrar uma disciplina por opção, que é a introdução à filosofia para alunos de psicologia, e eu chego lá dizendo que vou roubar a alma deles, que eles vão todos, eu estou indo para tirá-los da psicologia, fazer o caminho que eu fiz, mas é brincadeira. Só que eu tento mostrar para eles que Freud não tem originalidade se você começa a estudar Exíodo, por exemplo. Essa ideia do parricídio, essa ideia da ambiguidade, dos conflitos, da coexistência de situações conflitantes, de sentimentos conflitantes, isso tudo está posto já nessa tradição poética, e que Freud certamente se banhou nessas águas, se inspirou nessa tradição. Agora, é claro que há uma diferença muito marcante, que é toda uma, digamos, são séculos e séculos que separam o Freud dessa tradição, ele obviamente se inspira, mas já com o pensamento assim, querendo fazer da sua teoria uma ciência, colocando, por exemplo, essa ideia do inconsciente, que é um conceito muito problemático para a filosofia, e ele já faz essa provocação à filosofia com esse conceito, e isso não tem cabimento no contexto da poesia grega, essa ideia do inconsciente, essa subjetividade, tudo isso precisa ser muito bem examinado para a gente não incorrer nesses anacronismos. Eu já vi várias vezes pessoas da área de letras clássicas estudando o Freud para entender Aquiles. Eu disse, gente, Aquiles não é alguém que faria análise, ele não estaria no auge da sua melancolia, ele resolve as coisas na ação. Então, não dá, entende? Esse tipo de utilização e a psicanálise, ela floresceu muito nos Estados Unidos, nos departamentos de literatura e não nos de psicologia. Então, há isso não só no campo das letras clássicas, mas em outros campos da literatura, de usar muito a psicanálise para analisar os personagens literários, que é sempre muito arriscado. Cida, adorei essa imagem de alguém tentando forçar o Aquiles no divã. Realmente, adorei. É muito interessante os temas que você aborda e principalmente os autores que você aborda. Você passa por Platão, Friedgenstein, Freud. E como que é esse diálogo? Como que deve ser feito esse diálogo? E como que deve ser feita essa aproximação entre filosofia e psicologia? Olha, o que eu penso, o que eu tento passar para os meus alunos é que eles têm uma noção do caráter histórico da emergência do psíquico, que o tema da psiché, ele é submetido a uma historicidade, ele emerge num contexto você já pode ver rasgos, sinais de algo como manifestações do psíquico no próprio Homero. Claro que você tem que ter muito cuidado, não é em analisar os personagens, mas você tem em alguns sonhos que aparecem. O sonho de Penélope é um sonho de realização de desejo. Então, até quando Penélope sonha com os doze cisnes, aquele sonho de Penélope é totalmente psicanalítico. Então, é claro que você não vai usar a psicanálise para isso, mas é para os alunos que hoje estão estudando psicologia que eles entendam o percurso do termo, o quanto essa ideia de um psíquico como algo que é próprio, singular, pessoal, é construído. e o quanto que é importante resgatar, por exemplo, a concepção platônica do psíquico, que, para mim, assim, ainda constitui uma compreensão muito original. Por mais que ele se inspire nos seus antecessores, na medicina, nos hipocráticos, nos tratados hipocráticos, mas essa ideia de pensar a cidade como uma alma em maior escala e a alma como uma cidade em menor escala, isso resgata, na minha visão, o vínculo que todo mundo perdeu hoje, que é de que nós não podemos ser pensados como indivíduos descolados do coletivo. E nós estamos vivendo essa ilusão atual de achar, por exemplo, que teríamos o direito a não nos vacinarmos, porque somos indivíduos. Não faz sentido pensar isso, porque você não pode, dentro do coletivo, se você aceitou e você é imerso nessa coletividade, se recusar a algo que é a condição da sua existência. E quando você não tem uma teoria que mostre isso, quando você apenas resgata ou estuda a psicologia a partir desse pressuposto de uma vida interior, de uma individualidade, de uma singularidade, uma subjetividade singular, isso traz muitos problemas. E eu tento mostrar para os meus alunos essa ligação e do quanto a gente não pode perder de vista essa cidade diminuta que há em nós, e tentar atentá-los para esse aspecto. É por aí que eu vou, quer dizer, eu saí da psicologia, mas a psicologia não saiu de mim. Então, eu não parei de me preocupar com essas questões. Esse diálogo é mantido o tempo todo, e ainda mais essa temática da linguagem, que na psicanálise ela desempenha um papel fundamental, inclusive a persuasão. A relação do analista com o paciente, eu acho que isso também me conduziu muito para me interessar pelo personagem de hoje, que é o Górgias, que é alguém que já atenta para esse aspecto singular das experiências humanas. Então, por mais que Górgias, personagem típico do século V a.C., ele é assim, eu até estava imaginando como é que, se vocês me perguntassem, quem foi Górgias? É uma figuraça do século V a.C. Ele é aquela figuraça que jamais poderia passar anonimamente por quem se interessa pela filosofia. Cida, eu vou te interromper agora para a gente encerrar o primeiro bloco e já ir para o segundo bloco falando diretamente de Górgias. Então, até já. Você ouve o podcast Arcai da Catedral Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental da Universidade de Brasília. Assine nosso conteúdo no lugar em que costuma ouvir seus podcasts. Fique por dentro de tudo o que rola na Catedra em arcai.nb.br e nas redes sociais arroba arcai.nb. E atenção, Arcai é com CH. Voltamos agora para o nosso segundo bloco com a professora Maria Aparecida de Paiva Montenegro, a Cida, da Universidade Federal de Ceará. Agora, sobre o nosso personagem de hoje, Górgias, nos fale um pouco sobre ele. Então, eu vou tentar falar o máximo que possível dentro do nosso limite de tempo sobre esse personagem tão importante para o século V. Primeiro, por uma questão cronológica, ele percorreu praticamente todo o século V. A data de nascimento dele, claro que ela é uma hipótese de que tenha ocorrido por volta de 480 antes de Cristo. Há quem também atribua ao ano 500, mas isso não tem assim, nenhuma garantia, mas provavelmente do ano 480 a 380. Então, oscila entre 500 a 380, mas claro que há quem diga que ele viveu 109 anos. A gente encontra isso no Diógenes Laércio, que se vale de biógrafos, que são biógrafos posteriores a Platão. Então, isso é um pouco problemático, porque eles se inspiraram muito no Górgias, Diálogo de Platão. Então, por mais que eles tenham tentado buscar dados biográficos sobre Górgias, ele teria vivido bastante, uns dizem que 109 anos, outros 105 anos, ele é da cidade de Leontine, na Sicília, numa região chamada Calcídia, e ele é filho de, ele vem, ele é oriundo de uma família provavelmente cultivada, o pai dele se chamava Carmântides, e ele tinha um irmão que era médico erótico e que é mencionado, inclusive, no diálogo Górgias de Platão. Então, a gente vai, quando vai estudar um pouco sobre o Górgias, é inevitável passar pelo diálogo de Platão, porque até os seus biógrafos, os biógrafos do Górgias se influenciaram para traduzir ou descrever a trajetória de Górgias. ele era um embaixador na sua cidade e ele fez várias visitas a Atenas, provavelmente em 427 ele teria ido pela primeira vez à cidade de Atenas, pedir ajuda aos atenienses contra Siracusa, tão famosa também a nós que estudamos Platão, Platão foi pelo menos três vezes a Siracusa, tentar lá estabelecer um diálogo dos políticos com a filosofia e Górgias vai a Atenas exatamente pedir ajuda porque o povo de Siracusa queria invadir Leontine e ele é bem sucedido porque na verdade nesse período Atenas estava planejando através de Alcibiades um ataque à Sicília, um ataque que é totalmente frustrado, é um problemão, ninguém vai poder falar nisso agora mas de todo modo Górgias foi bem sucedido nessa embaixada e teria vivido em Atenas durante algum tempo e teria influenciado muito figuras como Alcibiades que era esse general que também aparece como personagem dos diálogos platônicos tem um papel muito importante por ter sido amado de Sócrates então ele influenciou muito Alcibiades e Acrítias que também é um outro personagem histórico que aparece inclusive recebe o nome de um diálogo platônico estaria envolvido inclusive na condenação de Sócrates então ele exerceu também influências sobre Tucídides e Górgias foi aluno ou frequentou ou assistiu algumas também apresentações performáticas de Empédocles que também era outra figuraça que se considerava divino ele se considerava um deus e ele se atira no vulcão Etna para dizer que ele era imortal e desapareceu então ele deixa essa ilusão no povo de que ele de fato teria sido imortal ou era imortal e ele aparecia nessas apresentações de uma forma muito exuberante com roupas muito brilhantes e Górgias teria sofrido essa influência do estilo do Empédocles e veja que Alcibiades quando é descrito pelo próprio Tucídides ele é ele é descrito como alguém também performático que chega com vestes púrpuras brilhantes quer dizer tem um apelo estético muito forte e isso caracteriza muito o estilo do Górgias e aí alguns biógrafos estabelecem essa ligação do Górgias ao Empédocles mas o Mário Untersteiner que é um grande especialista não só nos sofistas mas em alguns poetas também da antiguidade como Píndaro ele estabelece essa herança do Górgias a dois digamos dois eixos fundamentais o da poesia de Píndaro que também é um poeta que traz esse estilo bastante rebuscado tanto que quem estuda quem traduz Píndaro apanha muito nós temos um professor no nosso departamento que traduz o Robert Debrose traduz os poemas de Píndaro e ele sofre muito é impressionante o trabalho que ele realiza e que Górgias teria se inspirado muito nesse estilo de tentar usar esses heróis da mítica grega para usá-los nos seus poemas como exemplos de figuras idealizadas harmônicas capazes de ser apontadas como exemplos para que os jovens pudessem também seguir os seus passos seguir as suas orientações enfim ele faz toda essa elevação um estilo também muito rebuscado e ele trata do belo de uma maneira muito presente no seu estilo de poesia e por outro lado enquanto que isso segundo o Marion Tersteiner se por um lado Píndaro lida com o belo e com o harmônico com essa perfeição essa ideia da ordenação do cosmos e que os heróis seriam essas figuras que de certa maneira trariam todo esse lastro de harmonia por outro lado faltava no Píndaro o que um Tersteiner diz que há nos trágicos nos poetas trágicos há essa digamos esse foco essa ênfase nos conflitos insolúveis da condição humana com a divindade ou com as divindades então esses conflitos que são digamos relegados ou que eles não aparecem na poesia do Píndaro elas vão aparecer na poesia trágica e Górgias vai beber dessa fonte então que é fantástico e um Tersteiner já fala de antemão se você não comprar essa tese de que Górgias é um herdeiro do trágico você nem continue a ler meu livro porque para entender Górgias você tem que concordar comigo que ele é trágico então eu não tenho opção eu concordo e no seguinte aspecto não é só concordar por ser persuadida sem reflexão mas porque Górgias tem um tratado que ele é desconcertante ele é avassalador para um projeto que já vinha sendo construído a partir do final do século VI começo do século V e emerge com Parmênides que de certo modo também herda a tradição poética ele escreve o seu poema no mesmo estilo de Homero e Exíodo no entanto ele não fala de musas ele fala de uma deusa que vai revelar a ele o caminho os caminhos há dois caminhos que na verdade é um só que é o da investigação do raciocínio rigoroso da lógica dos princípios que devem ser observados para a condução de um pensamento que possa ser legitimamente avaliado e que esse conhecimento que se produz a partir daí só pode ser verdadeiro não há conhecimento falso obviamente então todas essas diretrizes do pensamento que a gente posteriormente de modo assim não muito preciso chama de pensamento racional estaria posto nesse projeto que Parmênides traz mas que pode também ser remontado a Xenófones por exemplo e Górgias vem jogar assim uma espécie de pedra nesse projeto ele vai numa espécie de paráfrase invertida ele vai seguir a ordem do poema de Parmênides exatamente invertendo o sentido quando Parmênides diz o ser é ele vai dizer o ser não é e nem nem o não ser também é quer dizer ele vai trazer uma impossibilidade ou mostrar o problema que está posto nesse projeto e quando a gente identifica essa raiz trágica no seu pensamento o que é que isso significa? Significa que na concepção da poesia trágica há algo na condição humana que não tem conciliação com o modo divino de pensar o modo divino de pensar não é acessível a nós e a noção de divino também precisa ser muito esclarecida a gente às vezes tem essa marca da tradição judaico-cristã mas o divino para a compreensão dos gregos é tudo aquilo que é essencial da realidade que são os constituintes essenciais da realidade e esses constituintes essenciais eles não nos chegam eles não nós com o nosso aparato de uso da linguagem tudo do qual nós dispomos não dá conta desse universo divino de uma determinação divina quando isso é traduzido pelo logos vem com muita distorção e erro portanto não há acessibilidade isso não é algo banal para Górgias então é exatamente esse problema que ele aponta que traz que faz inclusive com que Platão a meu ver se esforce em rever Parmênides para poder ainda garantir alguma possibilidade de um projeto de conhecimento por aproximação Lucida pensando nessas questões que você está colocando e pensando também nessa ideia que a gente pode fazer uma espécie de exercício de trazer o mundo da filosofia antiga para o mundo atual o que você acha que Górgias uma figura como Górgias teria a dizer dessa pós-verdade dos nossos dias atuais olha eu acho que ele ia ficar muito chocado com a queda do nível o nível caiu muito ele era alguém com cuidado imenso com as palavras ele inclusive essa possibilidade que ele tenta trazer de alguma maneira o que é transcendente o que é desse plano divino para o imanente que é para a possibilidade de apreensão pelo logos isso vem com muito estilo então ele se vale dessas figuras que são daimônicas não seriam propriamente deusas mas que seriam a peito que é a persuasão e a apáter ou apáter eu costumo chamar de apáter que é o engano e que muitas vezes pode ser confundido com mentira com pseudés mas não há uma diferença muito grande do engano e da persuasão para mentira então acho que o que ele diria é que não há pós-verdade o que há é um uso da mentira como recurso de condução errônea das questões mais importantes para nós então não se trata nem de você se esmerar na sua enunciação na apresentação de uma ideia de você saber o que você está dizendo inclusive Gorgias nas obras que nos restam dele uma delas é o elogio de Helena ele vai mostrar que o o discurso o logos ele é como um organismo ele tem cabeça ele tem tronco ele tem membros então ele precisa ser belo como Helena era dela e ele tem essa força por menor que ele seja o logos é diminuto e no entanto ele tem uma certa violência que é a violência da persuasão para Gorgias essa violência no sentido de chegar no outro de fazer o outro decidir algo por exemplo eleger um candidato que não te representa por causa de um determinado discurso então há no discurso essa característica de uma certa bia de uma certa violência para chegar e fazer por exemplo um guerreiro se colocar na guerra Odisseu por exemplo que é um grande guerreiro ele não queria ir para a guerra mas ele é forçado ele é flagrado na sua astúcia e ele é elevado então assim o que é que um discurso pode qual o poder que o discurso tem e qual o seu limite também então Gorgias está atento para essas questões mas ele não aprovaria essa ideia de que simplesmente você pode engabelar alguém por um discurso falso ele tem um compromisso com a verdade só que ele não pressupõe que essa verdade esteja relacionada a algo que transcenda ou que que chegue no divino entenda divino no sentido grego como que é essencial então esse acesso ao divino pelo logos é que ele não aposta mas ele aposta na ambiguidade que o logos tem de ser ao mesmo tempo poderoso e ao mesmo tempo ser limitado então acho que ele ele diria para que nós não desistíssemos do logos que nós não tratássemos o logos como algo que qualquer um pode chegar e pode usar não a gente se esmere no modo como a gente enuncia o nosso pensamento a gente se esmere nos argumentos que nós temos para fazer a melhor versão possível da realidade não da mentira entende então isso é fundamental pois não pois não perdão Cida o que que o Gorgias acharia da da utilização do logos na CPI e na democracia atual é ótimo Fernanda eu acho que que o que está me instigando mais né e eu estou ministrando uma disciplina agora sobre o diálogo Gorgias de Platão e peço eu digo que a aula prática que é assistir a CPI é impressionante você ver por exemplo ali você tem claramente pessoas que estão recebendo dinheiro né para trazer esse logos então aí já já fica muito explícita a construção do discurso que eles trazem que é sempre a mesma e que não traz nada além daquele conjunto de mentiras para se se fazer persuadir ou seja é um discurso que além de estar sendo bancado ele não tem nenhuma nenhum compromisso de quem enuncia com o que é enunciado a não ser o Pix né então vai lá no Pix e vê quanto está na conta para a pessoa dizer o que ela está dizendo então não me parece em momento algum que Gorgias fosse de maneira alguma defensor de algo como isso né não agora ele defenderia sim um estilo mais rebuscado eu brinco que ele seria um rococó né então nós temos alguns personagens na CPI que são mais rebuscados o Rogério Carvalho por exemplo que é um senador de esquerda né da oposição então ele faz um discurso mais estiloso claro ele volta a repetir certos padrões mas ele tem um preparo que você percebe que falta aqueles que só estão defendendo mentiras por causa do Pix né ele é alguém que tem formação ele é um médico ele tem um doutorado em saúde pública então ele está usando o conhecimento que ele tem para construir os os argumentos retóricos de convencimento do ouvinte mas com propriedade né então você percebe que há uma diferença e que é possível para o ouvinte perceber essa diferença não é algo absurdo você perceber o que tem atrás de um de um defensor de algo indefensável que tem a ver com o que ele está recebendo né o quanto que isso está computando na conta bancária dele e aí ele vem com a mesma conversa e que já está mais do que sobejamente conhecido como falso outra coisa é você construir em cima de algo que tem lastro né com todos os problemas que a ciência traz a ciência ela é agora mais do que nunca ela vem sendo atacada mas de uma forma viu né aquele ataque pelas costas porque a ciência tem problemas ela tem falhas e ela nunca negou isso mas você não pode a partir das suas fragilidades dizer que ela vai errar sempre esse é o ponto então esses negacionistas eles estão se valendo de uma fragilidade que é admitida de antemão pela ciência se esse jamais vai pelo menos a partir do século 20 pra cá um cientista não vai dizer que a verdade dele é válida pra todos os casos ou que é infalível ou que é que não é falseável muito pelo contrário então acho que Gorgias se insere muito bem no nosso universo ele ele nos inspira a cuidar do nosso discurso a ter esse zelo pelas palavras pelo modo como a gente constrói uma argumentação como a gente olha pra alma do outro ele tem uma preocupação muito grande que isso Platão bebe na fonte de Gorgias conheça a alma do seu interlocutor conheça quem ele é pra saber o melhor modo de chegar na alma dele e fazer com que ele entenda o que está sendo transmitido mas não se trata de um engano né e ele defende a apate e a peito mas não na perspectiva de uma mentira e sim de uma dessa característica do trágico que é também algo de uma fantasia de uma espécie de enlevamento você se deixar levar por um discurso mas esse discurso não pode ser qualquer um ele tem que ser um corpo bem proporcional né com começo meio e fim cabeça tronco e membro de tal maneira que ele possa ser fundamentado com certos dados da realidade que corroborem o que está sendo dito estou me interessando muito pela tragicidade da democracia acho que é uma coisa que a gente precisa examinar há algo de trágico na democracia e a gente não consegue lidar bem com isso acho que que a democracia vem bonitinha pronta sem conflitos sem problemas sem a possibilidade de ela mesma se transformar numa tirania são as críticas que Platão faz à democracia elas são muito interessantes eu acho que não para defender uma mudança mas para a gente se assenhorar dessa fragilidade da democracia assim como a ciência é frágil a democracia é frágil e a gente precisa defendê-la e Platão já diz ela é o mais belo dos regimes não há dúvida mas ela é trágica é uma beleza trágica que está sempre submetida a essas ameaças muito pesadas é trágico também que o nosso tempo tenha acabado foi muito bom estar com você Cida o microfone está sempre aberto muito obrigado pela participação e se quiser indicar algum local que a gente possa te encontrar na internet algum livro algum podcast enfim o microfone é seu ok obrigada gente obrigada a todos todas todos eu fico muito feliz de participar dessa atividade tão bacana e eu tenho alguns textos que pelo meu nome você consegue agora eu tenho um podcast que eu vou disponibilizar que eu tenho sido chamada muitas vezes para falar sobre a vida feliz não sei porquê mas até em programa de televisão local já me chamaram e eu vou para poder trazer alguma possibilidade de reflexão e a felicidade também é um tema que eu acho muito pertinente sempre principalmente agora então eu vou passar a indicação mas eu deixo com você não sei você a gente coloca na descrição do episódio muito obrigada Cida foi um prazer um abraço para vocês tudo de bom você ouviu Podcast Arcai da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental produção Arthur Sobreira Beatriz De Pauli Fernanda Pio Flávia Amaral e Gabriele Corneli locução Marcela Diniz trilha de Dambodan a Cátedra Unesco Arcai integra o programa de pós-graduação em Metafísica da Universidade de Brasília acompanhe nossas atividades em arcai.nb.br e nos siga nas redes sociais até a próxima Música 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 Música